O programa Diocese na TV está chegando com as novidades da Diocese de Campina Grande nesta última semana. Fique conosco, veja as nossas matérias. No último dia 8 de junho, durante todo o dia, estiveram reunidos no Seminário Arquidiocesano da Paraíba em João Pessoa Diáconos Permanentes, Esposas e Aspirantes ao Diaconato da Arquidiocese da Paraíba e das Dioceses de Guarabira, Campina Grande, Patos e Cajazeiras. O encontro teve por tema, Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. O Bispo Diocesano de Campina Grande, Dom do Sênior, completou no último domingo, 16 de junho, 23 anos de vida episcopal. Porém, as comemorações já começaram na sexta-feira, dia 14, quando uma missa foi realizada na Capela do Seminário São João Maria Vianney, no bairro do Alto Branco, com celebrada pelos padres, diáconos e seminaristas. O reitor também destacou o amor de Dom do Sênior pelas vocações sacerdotais e o impacto positivo do seu testemunho aqui na Diocese. Dom do Sênior também celebrou seu aniversário de ordenação episcopal no dia 16 de junho e domingo passado. Uma missa de ação de graças ocorreu na Catedral, com a presença de muitos fiéis, expressando sua gratidão a Deus pelo Ministério de Dom do Sênior. Ainda neste mesmo domingo, dia 16 de junho, Dom do Sênior esteve na paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro da Liberdade, em Campina Grande, onde à tarde presidiu a crisma de 143 jovens e foi a oportunidade de também comemorar o seu aniversário episcopal. Na noite de 8 de junho, a Comissão Diocesana de Liturgia promoveu uma formação litúrgica na Forania Curimataú. Foi na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Santa Rosa, de Lima, na cidade de Barra de Santa Rosa. Estavam presentes pessoas de Barra de Santa Rosa, Damião, Cuité, Nova Floresta, Baraúna, Sossego, Picuí e Frei Martim. Na manhã da última quarta-feira, 19 de junho, a Coordenação Diocesana do Texto dos Homens reuniu-se com o padre José Lito Ferreira, que é paróquia de Serra Branca e ficou decidido naquela reunião que o 17º Encontro Diocesana do Texto dos Homens acontecerá no dia 20 de outubro de 2024, este ano, na própria cidade de Serra Branca. No último sábado, 15 de junho, ocorreu um Encontro Diocesano de Espiritualidade da Pastoral Carcerária, reunindo os agentes de Campina Grande e das paróquias do interior da diocese. O padre Paulo Sérgio conduziu as reflexões, destacando a questão da leitura orante da Bíblia. Na manhã do último sábado, 15 de junho, na paróquia da Catedral em Campina Grande, ocorreu uma reunião com a Coordenação da Comissão Diocesana das Pastorais Sociais, o tema do Encontro foi a oração. E a palestra também foi ministrada pelo padre Paulo Sérgio. O bispo diocesano, dom do sênio, recebeu na manhã da última terça-feira, 18 de junho, alguns membros da Comissão Diocesana do Apostolado da Oração, juntamente com o padre Adjami Silva, que é o assessor da Comissão do Apostolado aqui na diocese. O encontro teve o objetivo de planejar a participação do bispo diocesano no encontro que vai ocorrer em novembro, dia 24 de novembro, a Solenidade de Cristo Rei do Universo. Quem estará presente este ano será o padre João Carlos, da Congregação Salesiana. No dia 6 de julho, acontecerá no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Catolé, em Campina Grande, o encontro diocesano preparado pela Comissão das Comunidades Eclesiais de Base, e as SEBs, será pela manhã das sete ao meio-dia, com a participação de representantes animadores das SEBs da diocese de Campina Grande. E o tema será SEBs, Peregrinos da Esperança, e o lema A Caminho do Jubileu 2025. Na noite do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Dom do Sênio, bispo diocesano de Campina Grande, celebrou missa solene e participou de uma proção na paróquia de Santo Antônio, em Campina Grande. A mensagem deixada por Dom do Sênio foi sobre a fraternidade que brota do coração de Santo Antônio, e que pode inspirar os fiéis a viverem em união e amor fraterno. Dom do Sênio também esteve em Riacho de Santo Antônio, no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, presidindo uma missa festiva em homenagem ao padroeiro daquela comunidade. Esta comunidade faz parte da paróquia de São Joaquim Santa Ana, de Barra de Santana, aqui na Paraíba. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Pocinhos recebeu com alegria o bispo diocesano Dom do Sênio, na noite do dia 15 de junho. Foi para celebrar o sacramento da Crisma de 131 jovens e adultos. A paróquia de Santa Ana em Alagoa Nova está se preparando para celebrar sua padroeira de 17 a 26 de julho, com uma série de eventos que incluem novenas, missas, várias atividades comunitárias e culturais. Este ano o tema será a oração de São Joaquim Santa Ana, nos motivam a confiar em Deus. Na programação também acontecerá um passeio ciclístico, um torneio de futebol, uma cavalgada, a feira do agricultor, o desfile dos netos e netas de Santa Ana e um jantar de Santa Ana. O bispo de Campina Grande, Dom do Sênio Fontes de Matos, manifestou apoio ao projeto de lei 1904-2024, que propõe considerar o homicídio, o aborto após 22 semanas. Cristãos, chamo a atenção para uma matéria que tramita no Congresso Nacional. Trata-se do projeto de lei 1904-2024, que altera o Código Penal Brasileiro ao equiparar a pena para o aborto após as 22 semanas de gestação com a de homicídio, uma vez que nesta idade gestacional o bebê já tem condições de vida fora do útero. Ora, independentemente do tempo de gestação, o aborto é crime. Nós, cristãos, defendemos a vida desde a sua concepção. E, neste sentido, reitero a importância da vida em toda e em qualquer circunstância. Sim, as vidas importam. A vida da mãe e a vida do bebê. Por isso, cobremos dos nossos representantes, deputados e senadores, a aprovação desse projeto de lei. Não podemos jamais, na condição de cristãos, dar margens a quaisquer iniciativas que promovam o assassinato de bebês. Seguiremos atentos a fim de garantirmos a vida que é dom de Deus. A vida exige cuidado. Por isso que, em casos de estupro, recomendamos uma assistência social e psicológica à mulher, a fim de que as duas vidas sejam preservadas. Que a lei também seja dura para os estupradores. Digamos sim a vida em todas as suas etapas, da concepção à morte natural. O Adiós César na TV vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.